Bom, você comentou comigo que antigamente quando a caminha não ficava ali, tem dois pontos em relação à caminha e à sala. Então, dois pontos importantes sobre essa caminha. Cama muito bonita, muito gostosa, grande. Deixa eu mostrar para o pessoal. Caminha ideal para o cachorro. Básica, porém muito confortável. E parece ser bem resistente também, de mona. Eu tenho uma dessa em casa também. É muito bacana. E aí, o que eu ia falar? Ao invés de ela ficar debaixo da escada, porque você teve um problema, né? Ali era o cantinho que ela mais gostava de ficar, que era friozinho, geladinho. Golden, Rio de Janeiro, que era um cantinho geladinho, a caverninha dela ali. E aí você foi lá e colocou a cama em cima do lugar que ela gostava de se refrescar. Ela parou de usar a caminha. Não é? Por quê? Não sei se composta, porque acabou com o prazer dela ali. O conforto térmico dela ali não existiu mais, porque isso aqui acaba impedindo a troca de calor. Não tem grandes problemas. Tem outros lugares na casa para se refrescar e tal. Mas é que ali era o mais gostoso para ela. Ela escolheu ali como seu lugar mais gostoso. Então vamos retomar. Vamos deixar ali seu cantinho mais gostoso. E o que eu faria com isso aqui? Eu utilizaria isso aqui como duas coisas muito legais. Uma como conforto para ela, mas como também um marcador de um local para ela. Você vai fazer o que a partir de hoje? Imagina que você vai colocar isso aqui. Tem até um recurso aqui. Se fosse um pouquinho mais alto, dava para até enfiar e tirar. Mas isso aí você pode utilizar. Você pode guardar, colocar de novo, mas dá para dar um jeito legal. Mas para quê? A partir de hoje, toda vez que vocês forem assistir televisão, por exemplo, você pode colocar a família inteira aqui e ela não ficar zanzando com o sino para baixo, se é que isso atrapalha, você pode muito bem chegar aqui. Aurora, vem aqui, filha. Vem aqui. Vai lá no seu lugar. Isso. Gira aí bonitona. Deita. Muito bem. Olha como a coisa muda. A grande maioria das pessoas coloca a caminha ou com o lado aqui no sofá, ou do lado, ou até mesmo atrás. E o cachorro está todo momento, constantemente, buscando a nossa atenção. E a gente só dá atenção para eles quando eles estão falando coisas erradas. Não é verdade? Então o que é muito importante pensar assim? Ela não está relaxada? Eu não estou assistindo televisão? Ela não está no meu raio de visão? Automaticamente ela já percebe que isso é uma coisa muito legal. Porque a gente está dando atenção para a televisão, está dando atenção para ela, no momento que ela está acertando. Imagina aquele cachorro que acabou de chegar, doidão, correndo, salacudindo para tudo quanto é canto. Ao invés de você colocar ele deitado do seu lado aqui no sofá, ou com o lado, ou aqui mesmo no sofá em cima mesmo da gente e tal. Como a gente não presta atenção para ele, porque concorda comigo? Eu estou assistindo televisão lá, tá? Imagina que o cachorro está aqui, ó. Ele não vai receber um segundo de atenção. Apesar de ele ficar o filme inteiro assim, né? Mas ele não recebe atenção visual, que é o mais importante. Quando eu estou assistindo o filme lá, se eu percebo que ela dá uma olhada para mim, dá para fazer rapidinho um tum, olhei e tum. Já recompensei. E é ótimo, é exatamente isso que eu quero. Eu quero calma, paz, relaxamento. Isso vai ser um marcador, eu chamo de place. Antigamente eu chamo de target, até como se fosse um tiro ao alvo. Não tem que ter de tiro ao alvo. Para você poder falar assim para ela, Aurora, vai para o seu lugar. Da onde ela estivesse, ou lá fora no quintal, ou aqui dentro, Aurora vai para o seu lugar. Ela já vai lá, senta, fica, ou pode sentar, não deita, mas o legal é um pouco mais difícil. Quando você vai pedir alguma coisa, para chegar a visita, você não quer que ela pule. Vai para o seu lugar, senta e fica, a visita vem até aqui, começa a ficar uma relação muito mais legal. Não é verdade? Fica mais legal, não fica? Fica mais legal, não fica 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 legal.